alô 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 marombada estamos de volta pra quem não me conhece eu vou me apresentar eu sou alô marombada esse cara meio doido bem maluco que de vez em quando aparece aqui no youtube falando sobre um pouco falando um pouco sobre suplementação e segundo marom plástico que tanto gostamos e eu estou aqui hoje para fazer um box tem tempo que eu não faço um box né a dona dilma tem me impedido de fazer um box por um bom tempo e pelos meus cálculos pelas minhas anotações possivelmente esse box é do programa ex de eco da loja health designs para quem não sabe o que é o programa ex de eco vou colocar embaixo aqui na descrição do vídeo o atalho a para vocês se informarem melhor a loja health designs ela manda para marombada totalmente grátis totalmente na faixa e alguns suplementos para que o maromba prove e faça um vídeo poste no twitter no face no insta e fale sobre os suplementos eu ainda não falei de todos os suplementos que eles já me mandaram e eles já estão me mandando mais então beleza vamos lá vamos vamos abrir vamos ver o que que a loja me mandou dessa vez surpresa em surpresa eu acredito que seja o do programa de de eco porque todos os outros meus todos os meus pedidos estão chegando tributados esse aqui não tem tributação ó no receita não avisa vamos ver lá vamos ver o que que o meu parceiro alan mandou inclusive mandar um abraço aqui para o alan para abe e ali os três as da health designs e tirar aqui a ordem possivelmente aqui ah isso mesmo ae de eco a bacana eu como tu eitio tipo e aí eu mandando um abraço para eles eles me mandaram Brasil, Alan Have fun, Ali Uhul, Abe Bacana, bacana Muito legal, muito legal mesmo O Alan, pra quem não conhece Os parceiros aí, o Alan Abe and Ali Muito legal Vou guardar com muito carinho, viu? Vou guardar com muito carinho isso aqui Vamos ver o que eles me mandaram Vamos ver o que eu recebi Um funil Da Celucor, né? Fazendo propaganda aqui do C4 Bacana Funil O que mais? Uma coqueteleira Da iForce Nutrition Ó, bacana, hein? Bacanão Ah, tem mais coisa aqui, hein? Caramba Um ISO 100 Da Daimatais Caramba Eu sempre quis A Marombada sempre me pediu Pra falar dessa proteína E eu nunca Eu nunca tinha pedido Nunca tinha pedido Eu tô até trocando as palavras aqui Um O ISO 100 Da Daimatais Pra quem não Não sabe Não conhece É um É uma proteína Hidrolisada Uma das melhores proteínas Hidrolisadas, tá? E principalmente Uma das que possui Um melhor sabor Ah, sempre foi elogiada E sempre foi Pedida pela Marombada Dessa vez vou poder Cumprir aí Com o pedido O que que nós temos aqui Nós temos um Alpha Mine Powerful Termogênico Pounder É interessante Um termogênico em pó Interessante, hein? 84 scoops Pelo amor de Deus 84 scoops Eu vou tomar termogênico Pro resto da minha vida Tá, mas também Um scoop de 3 gramas Eu vou me formar melhor, hein? A... 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 Physical Science Bacana, hein? Vou me formar melhor Pra falar por vocês E vou provar, hein? Muito bom Muito bom Vou colocar aqui no cantinho Tem mais Tem mais Nossa, mandaram muita coisa Impressor Interessante Trenidez Interessante Suplemento Em pó Sabor Grape, Bubble Gun Como tem muito suplemento aqui Que ainda não estão nas prateleiras Eu realmente, na maioria, não conheço Deixa eu ver aqui os ingredientes Carboidrato, sugar Ácido fólico Interessante, hein? Ácido pontotênico Sódio Interessante É, mais pra frente aí Vamos ver, vamos ver Tem mais coisa aqui, rapaz Tem muita coisa aqui, esses parceiros mandaram Bastante coisa Ahn Aminodes Da Puros Labs, eu gosto da Puros Labs É uma Um laboratório aí Que tem bons suplementos Não conhecia Não conhecia Aminodes Excessio aminoácidos Pelo visto Um aminoácido aí Eu vou me informar melhor Trinta serveis Leucina Aparece um Vários, né? Tem vários aminoácidos aí Não necessariamente de cadeia ramificada Mais Mais Boas quantidades Interessante Ou seja Realmente Bastante coisa Eles mandaram aí pra tá Falando pra vocês Tá Passando Vem um formuláriozinho Explicando o que tem que fazer E tal Já mostrei no outro vídeo Então é isso aí Marombada Esse é apenas um vídeo Abrindo o pote Eu vou Passar com maiores detalhes Pra vocês Depois Mas muito bacana Muito bacana mesmo Gostei muito Só coisa fina Uma coqueteleira Da E-Force Nutrition Da Mataz O Iso 100 Hidrolisado Um funil Da Selucor Um amino Da Puros Labs Um Press Sugar Que eu vou me informar melhor E um Alpha Mining Aqui Oitenta e quatro scoops Isso mesmo Oitenta e quatro scoops Pesadinho Que eu também Vou me informar E vou passar Maiores detalhes Pra vocês E a foto aqui Dos parceiros Que eu gostei muito Vou colocar lá No cantinho Da suplementação Beleza Então é isso daí Ah Não se esqueçam Não se esqueçam Suplementos Não se esqueçam De beber água Bebam bastante água Saúde Marombada Hoje eu bebi Pouca água Tem que beber mais Beleza Então é isso daí Quem gostou Já sabe Dá aquele joinha Se inscreve no canal Dá uma favoritada E logo lá o possível Retornamos com mais suplementos Mais dicas E muito mais novidades Esse trio É marombástico Grande abraço Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti